Olá galerinha do YouTube, a gente fala é Ana K, pra vocês e com vocês! Antes do vídeo começar, você que não assistiu no canal já se inscreve... Já se inscreva, já deixe seu like e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela. Antes de tudo eu quero pedir desculpa a vocês pelo eco que tá dando. Quem assistiu o meu último vídeo sabe que eu estou tendo uma infiltração aqui no meu quarto. Já tá secando, começando a secar, só que quando ele tava muito molhado, tava soltando muito cheiro de tinta. A gente tava dormindo no quarto e a gente tem rinite, essas coisas, e a gente tava começando a ficar arranjado o nariz. Colocou as semanas lá na sala pra gente dormir lá, até secar essa parede. Mas releva, entendeu? Vamos pro vídeo de hoje, que é um reset day. Basicamente um dia de eu me organizando e preparando pro mês de março. Pra começar, gente, eu vou começar tomando um banho, porque tá muito calor. Eu vou tomar um banho bem gelado, bem relaxante. Agora eu vou fazer meu skincare, né? No cabelo eu não vou fazer a finalização não, gente. Vou ficar com ele bem presinho, porque ele tá calor. Deixa ele presinho aqui. Vou passar esse creme aqui da Cetaphil, que ele é com protetor solar. Ele deixa a minha pele oleosa, mas ele protege, né? Gente, esse dia tá sendo um dia muito top, porque tá sol lá fora, tá perfeito assim. Vou passar esse gloss aqui, que ele é da Sarah's Beauty. É bom que vai hidratando a boca. E é isso, gente. Essa foi a make. Autocuidado tá check no meu banho, fiz meu skincare, meu cabelinho. Assim, eu tô me sentindo top, me sentindo super bem. Agora a gente vai pra próxima etapa, que vai ser arrumar o quarto assim, né? Arrumar o quarto, mais ou menos. Porque a gente tá sem quarto aqui, tá vendo? Olha, não tem cama. E aqui, no lugar que tá essa mancha, ficava outra cama. Só que a gente tirou, né? Vou tá arrumando o quarto, porque ele tá um pouco bagunçado. Olha, tem umas coisas assim no chão. Aqui, ó, tem uma penteadeira. E aqui, uma mesinha. Tá cheia de coisa, gente. Tá uma bagunça isso daqui. Vou tá arrumando. Eu vou arrumar por cima mesmo. Não vai ser uma faxina. Mas é isso, gente. Vamos lá. Tem umas roupas, umas coisas aqui na cadeira. Vou começar tirando. Daí, depois eu começo pra mesa mesmo. Passar um baninho e tudo. Vou aproveitar e também passar pano nesses espelhos que, gente, suja muito. Eu não sei como que suja. Olha isso daqui. Como que isso acontece, eu não sei. Passar um pano aqui pra tentar tirar isso. E nesse espelho aqui também. Essa casa é cheia de espelho, né, gente? Espelho ali, é espelho aqui, é espelho aqui. Espelho é o que não falta, mas eu também vou passar nesse aproveitando. Esse espelho ficou tão limpo que, gente do céu... Olha isso. Olha isso, gente. Outra diferença. Esse é outro que ficou também muito limpo. Incrível, maravilhoso. Dá pra ver literalmente tudo. Agora eu vou varrer o chão pra finalizar aqui de arrumar o nosso quarto que tá sem cama. Agora eu vou tá arrumando o meu guarda-roupa. Já que eu tô nessa vibe, assim, de arrumar o quarto, o meu guarda-roupa também, que ele tá uma bagunça. E, assim, não dá pra começar o mês de março sem esse guarda-roupa tá arrumado. É uma bagunça que tá. Aqui em cima, tudo bem. Sempre fica assim, porque eu não mexo muito. Mas aqui, meus amores, precisa ser urgentemente arrumado. Vou confessar pra vocês, gente, que, tipo assim, eu tô tentando me organizar mais, sabe? Esse mês eu quero tentar ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais organizada. Cada mês eu sinto que eu vou melhorando um pouco, sabe? Esse ano eu tô com vários planos legais pra fazer. E eu quero começar a colocar em prática. Eu já coloquei alguns em prática, porém eu quero colocar outros ainda mais em prática. Então é isso, gente. Espero que tudo certo, entendeu? Finalmente terminei, gente. Olha, organizei tudo aqui bonitinho. E aqui não precisava muito organizar, né? Que já tava... Cuida, gente. Nossa, dá uma sensação de paz, sabe? Quando você vê, assim, tudo organizadinho. E já na minha mesa, na escrivaninha. Agora, iremos organizar o mês e a semana, né? Começou o mês de março. Colocar as minhas metas. Colocar o que eu preciso fazer. Compromissos, tarefas. Vou fazer tudo isso. Quero me organizar pelo Notion. É um aplicativo que você pode ter tanto no celular quanto no PC. Se você é notor do PC, você consegue ver pelo celular. Isso é muito legal. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação. Aqui está a minha pasta de, ó, lista de tarefas semanais. Que foi no início, quando eu tava tentando aprender a usar o Notion. Tá toda, assim, desorganizada, sabe? De qualquer jeito. Tem aqui umas imagens que eu peguei do Pinterest pra me dar motivação. E aqui do lado tava cada dia da semana. Então, segunda, terça. Vou arrumar tudo isso daqui. Vou mudar. Tem várias maneiras de você se organizar. Tipo, tem como botar calendário na mesma pasta. Muita coisa, gente. Eu adoro esse aplicativo. Eu só não sei ainda realmente como usar ele. Assim, 100%. Tá aprendendo. Gente, olha como ficou. Só organizei mesmo do meu jeito. Olha, coloquei essa capa aqui. Que é, tipo, uma coisa mais histérica. Que não coube tudo da imagem. Mas a imagem real é essa aqui, gente. Essa é a imagem real. Trevas semanais, mês de março. E aqui do lado, metas. Eu vou escrever minhas metas. Opa. Eu vou escrever minhas metas. Aí, bem aqui, ó. Tem uma subpágina. Que hoje eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui está semanalmente. Então, de domingo a sábado tá aqui. E eu já dei mesmo uma organizada, assim, no que vai acontecer. Que dentro dessa subpágina tem um mês completo, né? Que é o calendário. Que aí eu consigo ver ao todo o meu mês como que vai ser. Tá o bastante pra eu conseguir me organizar. Gente, ficou assim por enquanto. Aqui, vocês podem ver que é semanal. Agora, do dia. Tipo, desde a hora de acordar, escovar os dentes. Eu vou estar fazendo o mesmo pelo notas do celular. Porque eu quero comprar uma agenda, um caderno. Pra eu anotar todo dia o que eu vou fazer, sabe? No horário. Tipo, eu acordo oito da manhã. Aí, das oito até as dez. O que eu faço? Skincare. Terminado aqui, então. Já organizei isso pra esse mês de março. Com a minha mochila. Porque eu vou fazer agora as lições da escola pra finalizar. Abri aqui. E eu tenho atividade aqui na pochila. Então, eu tenho da um até as cinco. Que é aqui, olha, nessa página. E, enfim, eu tenho isso pra fazer, basicamente. Fazer logo essa lição. Porque daqui a pouco eu tenho o culto da igreja. E eu tenho que correr. Gente, juro que sono. Mas, terminei a check. Mas, enfim, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Fiz tudo o que eu precisava fazer. Me organizei. Fiz as metas do próximo mês. Arrumei o guarda-roupa. Arrumei o quarto. Isso vinha servir de incentivo aí pra vocês também. Fazerem um reset day aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.